Oi pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E se você busca viver uma vida minimalista, com mais consciência financeira, ecológica e também com mais praticidade, o seu lugar é aqui nesse canal. Então se inscreva nesse botão vermelho aqui embaixo, ativa o sininho com todas as notificações pra você receber todos os conteúdos novos desse canal. Então vamos lá para os tipos de minimalismo que a gente pode aplicar em nossas palavras. A primeira forma da gente aplicar o minimalismo nas palavras é a gente ouvir o outro com mais atenção, com atenção plena, e não ficar ouvindo o outro pensando na próxima coisa que a gente tem que fazer, pensando no que a gente tem que falar, como a gente vai responder o outro. Tem vezes que a gente tá ouvindo o outro, mas a gente não tá ouvindo o outro de verdade, né gente? A gente só tá ali de corpo presente, mas de ouvido presente não estamos, porque a gente tá pensando em tantas outras coisas. Então a gente dá atenção plena pro outro e só responder o outro quando ele parar de falar realmente, a gente tá aplicando o minimalismo nas palavras. Quando o outro acabar de falar antes da gente responder o outro, né, de supetão, a gente deve também pensar antes de falar. É muito importante que a gente tenha esse hábito de pensar antes de falar pra não sermos impulsivos também nas palavras. Porque quantas vezes a gente já machucou alguém de ser impulsivo, de falar sem pensar, então isso é muito perigoso. E a gente deve ter, sim, todo o cuidado do mundo pra lidar, pra falar com as pessoas. Porque cada um passa por problemas e dificuldades que a gente não sabe realmente o que aquela pessoa passa. Então é o nosso dever sermos gentis. Então, uma forma da gente ser gentil com o outro é a gente pensar antes de falar, antes de responder. Até mesmo os de casa, né, gente, que é o mais difícil, às vezes, a gente falar com doçura, com gentileza. A gente deve praticar isso. E outra coisa também que a gente deve pensar antes da gente falar é se aquilo que a gente vai falar é realmente útil. se o outro pediu a nossa opinião, porque às vezes a pessoa nem pediu a opinião, tá aí na pessoa lá da opinião, né? Tá aí na pessoa lá magoar. Às vezes tá tudo bem, aí tá aí no outro lá implicar, tá aí no outro lá magoar. Então, antes da gente fazer ou falar qualquer coisa, a gente deve pensar qual utilidade isso que eu vou falar vai ter pra outra pessoa? Ela vai ficar feliz ou triste com esse meu comentário? Quantas vezes aqui no YouTube a gente vê um vídeo que a gente não gosta tanto, mas eu passo direto se eu não gosto, porque eu penso, o que que eu tenho pra acrescentar pra essa pessoa? Ela não me pediu opinião, pra que que eu vou lá destilar meu ódio? Então, a gente precisa pensar muito nisso, sabe? E outra dica também que eu já me perdi na contagem das dicas aqui, já foi alguns, é a gente pensar muito na forma também que a gente vai falar com as pessoas. Não é só pensar no conteúdo de nossas palavras, mas também na forma como a gente vai comunicar aquilo que a gente quer dizer, porque é onde acontecem as maiores brigas, né? Na forma de falar. E a forma de falar é também pra gente encontrar o melhor jeito pra gente expressar aquilo que a gente tá querendo dizer e também que a gente tá sentindo. Porque muitas vezes a gente tá magoada com alguma coisa e ao invés da gente comunicar direito o que a gente tá sentindo pra outra pessoa que despertou aquele gatilho, daquele sentimento em nós, a gente coloca culpa na pessoa. Então, isso dá uma briga gigante, né? Então, a melhor forma da gente comunicar o que a gente sente de ruim e de bom também é a gente falar. Eu tô me sentindo de tal, tal forma, então eu gostaria que você fizesse isso, isso e isso. Isso eu aprendi no livro Comunicação Não Violenta, que é um livro que eu indico muito, um livro muito bom. Podem ler. Tem muitas dicas ricas de como a gente pode se comunicar melhor nos nossos relacionamentos. Outra coisa também que a gente pode fazer pra aplicar o minimalismo também nas palavras é a gente não ficar debatendo besteira, né gente? Porque isso suga muito a nossa energia. E eu fico pensando quantas besteiras eu já debati na minha vida e não me levou a lugar nenhum. Pelo contrário, mais me desgastou do que tudo. Então, hoje em dia, quando surge algum assunto assim que é relativamente besteira, que não precisa ser tão discutido, eu me tronco até a chateação passar, porque às vezes a gente se chateia com pouca coisa. E também pra não causar muito murmurinho, pra não ficar falando demais, sabe? Eu tenho estado bem mais reflexiva depois que eu passei a aplicar o minimalismo bem mais a fundo em minha vida. Então, eu penso o tempo todo em tudo isso que eu falo aqui pra vocês. Por isso que eu quis trazer essas dicas pra vocês aqui também, que está nesse caminho. E a sexta dica, gente, agora eu voltei a contagem porque eu olhei aqui na minha colinha, é sobre a gente encorajar as pessoas e principalmente as nossas crianças. Porque isso impacta muito na vida das pessoas, gente. Eu tive a sorte de ter convivido com muitas pessoas que me encorajaram lá na minha infância. E até hoje, essas palavras, elas ecoam muito em mim, sabe? E eu acho que tudo isso contribuiu pra eu ser quem eu sou hoje. Eu fui muito encorajada e eu dou graças a Deus por isso. Porque eu penso, se tivessem caído muitas palavras ruins sobre mim, gritos e tudo mais, isso também ia ter me impactado da mesma forma ou até pior, porque as coisas negativas impactam mais forte na vida da gente. Então, eu penso que se eu tivesse sido criada ou convivido com muitas pessoas negativas, com coisas muito negativas pra cima de mim, isso também ia refletir, ia me fazer um ser humano menos encorajado. Então, não é só a gente deixar de falar, né? Mas é pra gente falar também no momento certo. Quantas vezes as pessoas fazem algo legal e a gente não fala nada, a gente deixa passar. Quantas vezes a gente reconhece o potencial de uma pessoa e a gente não fala com ela. Quantas vezes um amigo nosso tá triste e a gente se ausenta pra poder dizer que vai dar tudo certo, pra gente dizer que ele tem mesmo aquelas qualidades. Isso, gente, dá uma força imensa pras pessoas, sabe? Eu percebi isso, eu acho que eu tô um pouco mais assim, é um processo. Eu tô tentando ter. O tempo todo, quando eu tô com os meus afiliados, cada um tem suas características bem peculiares. Então, eu tento realçar o que há de melhor neles, pra deixar eles bem confortáveis com aquelas características. Ainda mais aqueles que estão entrando na adolescência, né? Que é uma fase mais difícil. Então, a gente não fica falando que adolescente é difícil, que é chato, porque isso pesa demais e a criança, o adolescente vai ficando cada vez mais revoltado. Eu nunca vi isso ser positivo na vida de ninguém. E resumindo tudo, gente, aplicar o minimalismo nas palavras, é a gente estar consciente o tempo todo e pensarmos qual utilidade isso que eu vou falar vai ter pra pessoa. Isso que eu vou falar vai acrescentar? Eu tenho a chance de deixar a pessoa se sentindo melhor ou pior com essas palavras? Eu posso encorajar ou não essa pessoa? Eu falar enquanto a pessoa tá falando junto comigo, vai ser útil? A gente vai perceber que não vai. Então, é a gente estar consciente, gente. É a gente perceber, ter mais percepção do nosso ambiente e também das pessoas. Então, é isso, gente. Se vocês aplicam algumas dessas dicas ou outras também, deixa aqui nos comentários pra agregar ao nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!